Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo eu vou falar sobre planejamento estratégico. Olha, eu vejo toda hora muita gente falar sobre planejamento estratégico, eu vejo gente falar de planejamento estratégico como sendo algo muito simples e vejo gente falando sobre planejamento estratégico como sendo algo muito complicado e toda hora tem alguém falando sobre esse assunto. Eu vou te falar aqui sobre como eu faço planejamento estratégico nos meus atendimentos. Eu levo em consideração três aspectos do negócio para poder fazer um planejamento estratégico. O primeiro aspecto que eu levo em consideração é qual é o estado atual da empresa, como é que ela se encontra hoje, qual é o ambiente que ela está inserida, quais são as forças, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades, quais são as ameaças e tudo aquilo que envolve o momento atual da empresa, o ponto em que ela se encontra agora que a gente iniciou uma análise organizacional. Então esse é o primeiro ingrediente, esse é o primeiro ponto, é o primeiro aspecto que eu levo em consideração, é como a empresa está agora. Outro aspecto também importante de levar em consideração é o desejo da empresa para o futuro, qual é o estado em que ela quer se encontrar daqui a um determinado período de tempo, que pode ser um ano, dois anos, dez anos, eu não sei. O planejamento que vai determinar aí qual é o período, você vai dar entendimento ali sobre qual é o plano do dirigente da empresa que você está atendendo, se ele tem um plano para um ano, o plano dele é para daqui a cinco anos, mas o fato é que independente do prazo, você precisa levar em consideração em que ponto ele quer estar ao final daquele período. Se é daqui a um ano, como é que ele quer estar daqui a um ano? Se é daqui a cinco anos, como é que ele quer estar daqui a cinco anos? E outro aspecto, claro, fundamental de você levar em consideração é como você vai sair do estado atual para chegar no estado desejado. É a estratégia, o que você vai fazer, quais são os meios que você vai utilizar, quais são os recursos dos quais você vai lançar a mão para poder chegar lá naquele estado que você deseja. É claro que é importante definir também indicadores. Se você quer, daqui a cinco anos, ou daqui a um ano, dobrar o seu faturamento, é importante que você tenha como indicação o nível de faturamento mensal. Aí você vai acompanhando ali o crescimento mensal, o crescimento trimestral, para ver se, pela média de crescimento, isso, ao final dos cinco anos, você vai conseguir mesmo dobrar o faturamento como havia planejado lá no início das ações. Então, os indicadores, eles são essenciais para te dar suporte de acompanhamento do seu planejamento estratégico. Mas o que você tem que levar em consideração, a rigor mesmo, é essencialmente esses três aspectos aí da empresa. Como é que ela está hoje, como é que ela quer estar, depois de determinado período, e como você vai fazer para ela sair dessa situação atual e chegar lá naquela situação futura desejada. Durante a implementação de um trabalho desse, você vai precisar do suporte de alguns outros conhecimentos, de alguns outros saberes, mas isso só depende de você se aprofundar um pouco mais nos seus conhecimentos. E aqui você vai ter acesso a vários links aí, que vão te levar para outros conteúdos. Tem uma tonelada de conteúdos aqui que vai te ajudar a melhorar, a aprofundar os seus conhecimentos em planejamento estratégico. E seguramente você vai conseguir fazer com muita segurança bons atendimentos aí nesse tema. Então, era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo. Um grande abraço e eu te vejo na próxima. Um grande abraço e eu te vejo na próxima.